E aí pessoal, estamos aqui com o grande mestre Alexander Feer, atual campeão brasileiro de xadrez, tem três títulos ao total, está com 32 anos e foi grande mestre aos 18 anos, tornou grande mestre aos 18 anos. A ideia dessa nova série de entrevistas é não saber só de como ele está agora, mas como é que ele chegou, onde é que chegou, que eu acho que a gente tem bastante curiosidade nisso, eu vou poder matar algumas curiosidades minhas. Primeiro, umas fáceis. Quando é que você começou a jogar xadrez? Então, eu comecei a aprender de três para quatro anos, mais ou menos. Meus pais jogavam em casa e tal, brincavam, tinha um tabuleiro e eu queria ficar mexendo. Então, uma hora eles começaram a me mostrar as regras e tal, mas campeonatos mais com seis anos, vamos dizer assim. Mas com seis anos, você pegou o gosto pela coisa de cara ou seis anos? Quando é que você sentiu que era o que você gostava de fazer? Então, eu sempre gostei de xadrez, nunca pensei em fazer nenhuma outra coisa da vida. Então, eu acho que foi uma marca. Quando um pouquinho antes dos sete anos, eu ganhei o Paraná em sub-10 com 7 em 7. Foi o primeiro torneio oficial, assim, que meus pais me deixaram jogar porque eu aprendi a anotar finalmente. E aí, desde lá, eu nunca mais parei. Bom, basicamente você não lembra quando é que você começou a gostar. De ano, né? É, legal. Bom, vamos lá. Agora, você quando era novinho, bom, com três, quatro anos, acho que não dá para falar nisso, mas já quando você se lembra um pouco mais, você tinha alguma rotina de estudo? Como é que você gostava de, ou era só jogar xadrez? Algum livro que você gostou muito? Como é que era nessa época? Então, teve alguns livros que eu ganhei quando eu era novo que me marcaram muito e que me mostraram que xadrez é bom, né? Então, por exemplo, eu lembro que eu ganhei de aniversário uma vez, quando eu tinha os dois, nove anos, um livro do Gasparian, de finais artísticos, um em espanhol e tal. E eu comecei a ver e tal. No começo eu sofria muito para resolver os problemas, mas eu achava que era uma coisa sensacional. Mostrou que o xadrez é mais do que só o que a gente vê aqui no tabuleiro, né? E eu lembro, uma das minhas memórias, tipo, antigas, de quando eu comecei a jogar e comecei, vamos dizer, a fazer alguma coisa que parece um pouco profissional, foi, eu tinha um 286 em casa, meu velho trabalhava com computadores e tal, e ele arranjou um computador velho para mim, e ele pegou um 286 que tinha a DOS e um Fritz II. E aí, eu jogava contra o Fritz II e uma hora eu comecei a reparar que de preto ele jogava sempre a mesma coisa. E aí começou a minha primeira preparação caseira. Eu jogava, perdia, jogava, perdia, e começava a ver que não, aqui dá para melhorar, aqui dá para melhorar, aqui dá para melhorar, até que uma hora eu ganhei. E aí, pô, legal esse negócio de preparar. Ah, Kaique, eu gosto. Mas era uma quantidade grande do seu tempo? Porque eu lembro que quando você era mais novo, você era bastante imperativo, né? Mas você ficava bastante tempo com xadrez? Sim, eu acho que sim, eu acho que era um jeito, talvez, de me acalmar um pouco, para não ficar correndo por aí o tempo todo. E, sei lá, mesmo quando eu ficava lá no meu quarto jogando xadrez, eu tinha umas peças, eu tinha um jogo que eu tinha ganhado, e eu ficava, sei lá, pegando o tabuleiro aí e jogando, tipo, meio que futebol de botão, com as peças de xadrez, eu imaginava um monte de coisa. Então, eu conseguia fazer um mini mundo ali com xadrez em si. Ah, bacana. Assim, você foi vice-campeão mundial aos 10 anos, se a memória não falha, 98, né? 98, né? Onde está certo. Isso. Isso. Então, assim, lá você já claramente era, assim, já sabia que era uma promessa, né? Então, as perguntas acabam tendo que ser da sua idade de, mais da infância do que da adolescência. Porque na adolescência você já era um jogador consideravelmente forte, né? Assim, agora, essa pergunta é meio estranha, mas se você pudesse voltar no tempo e falar, dar uma dica para o Alex, de, sei lá, com seus 7 anos, 8 anos, você teria algo que você acha que ajudaria muito ele? Essa é uma difícil. Ah, difícil. Deixa eu pensar. Até porque é perigoso falar algo e estragar, né? É, não. Eu acho que se eu fosse falar para o moleque, ele ia falar, não, você não se contenta com pouco, você tenta querer sempre mais. Mas alguma vez o Fier Novo não quis? Não, não muito, mas eu acho que... Ajudaria. Dá sempre para puxar um pouco mais. Ah, legal. Até os limites. Ah, legal. E agora, a pergunta é meio dupla, que é o seguinte, como é que você classifica o seu estilo de jogo? O estilo de jogo, bom, eu diria que é um pouco caótico, assim, né? Eu me sinto bem em posições que eu não sei o que está acontecendo. E eu fico feliz em, tipo, tirar o adversário do conforto, né? Então, seja na posição ou no tempo, eu quero fazer o adversário ter que sentir um pouco de pressão de algum jeito, né? Então, esse é o meu principal gol durante a partida. Então, tem algumas posições, por exemplo, que eu sei que não está acontecendo muita coisa e tal, mas que daqui a alguns lances alguém vai se apurar e daí dá para começar a criar uma confusão, criar um pouco de caos e tentar ganhar o ponto aí, né? Então, eu acho que, tipo, o meu estilo é tentar fazer o adversário ter problemas. Ah, legal. E sempre foi esse? Ou você acha que você mudou alguma forma? Assim, melhorou, mas o seu estilo de jogo é o mesmo desde sempre? Ou, por exemplo, você acha que foi alguma coisa que você... O seu estilo era para ser esse? Ou foi alguma coisa que você leu, algum livro, algum professor, o meio que você estava? Ou não? Você, com seis anos, você tinha aquele estilo e ia ser isso? É, eu acho que um pouco o que me moldou foram realmente esses livros de estudos, de finais artísticos, tipo o livro de dominação do Kasparian e depois... Mesmo os livros de problemas, livros de tática, tipo o livro do Polgar, o livro do Block, foram querendo me deixar um pouco mais agressivo, buscar temas táticos em qualquer posição e tentar buscar posições que existem em temas táticos também, né? Então, se você começasse... Eu sempre me entediei um pouco com posições mais posicionais, tipo, posições mais estratégicas, que não acontece muita coisa, eu realmente fico um pouquinho entediado, até hoje em dia, tipo, eu sei que é uma coisa que eu preciso melhorar, mas eu prefiro jogar as posições que tem coisas acontecendo, né? Se alguém te desse um livro do Capablanca com você aos seis anos, era perigoso que, ou você não tivesse assistido, ou você estivesse jogando outro jogo, falou, esse jogo chato aí, de manobrinha, é isso que você está falando? Então, tinha o livro do Capablanca lá em casa, quando eu era pequeno, mas eu dei uma olhadinha, olhei e falei, meh... Então, está aquele livro do tal ali que parece mais legal. Ah, bacana. Agora, para terminar, qual que foi o lance, assim, é difícil, porque normalmente as pessoas perguntam a partir do que também já não é fácil, mas tem algum lance, assim, que você fala, putz, esse lance, esse eu fiquei feliz, esse eu mergulhei, ou, sei lá, por causa de algum momento especial, alguma vitória especial, mas num momento específico, aquele lance, assim, que você... é agora. Então, tem vários lances, assim, de enroladas, que seriam muito bons, mas eu não posso me orgulhar assim em público, né? Então, eu diria que pode ser um G4, na partida contra um cara que se chama Ryan, uma partida que foi um caos completo o tempo todo, e uma hora que tinha muitas opções, eu achei uma ideia que estava um pouco escondida, e até tem nos exercícios difíceis, no livro de cálculo do Agarde, e ele fala que se eu jogasse a combinação inteira até o final, seria uma das melhores combinações do século. Ah, bacana. Já vou avançando, adiantando que faremos um vídeo, então, sobre essa posição. E, por fim, essa é a mais curiosidade minha, você fica mais feliz em ganhar uma partida muito bem jogada, ou você ganhar uma partida que você estava completamente perdido, e deu todas as rasteiras possíveis e imagináveis até conseguir o ponto? Ou, às vezes, nem o ponto, às vezes, só um empate? Bom, eu acho que você sabe a resposta dessa, na verdade. E eu tenho um pouquinho de gosto pela enrolada, vamos dizer assim. Então, partida bonita, partida bem jogada, legal e tal, mas a adrenalina de você estar perdido e conseguir dar um golpe ali, surgir do além, eu acho que vale a pena mais do que tudo isso. Ok, a parte com o Dini do xadrez, de escapar com vida. Exatamente. Legal, pessoal, espero que vocês tenham gostado, conhecido um pouco mais desse grande mestre bem peculiar brasileiro, o brasileiro mais ativo do Brasil, e isso pode ser, talvez, em estilo de jogo, eu não sei, mas em número de partidas, com certeza. E, para quem gosta, pode acompanhar o jogo dele, que é diversão garantida. Valeu, Fier, a gente vai se falando. Até. Valeu, até mais. Tchau. 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 Tchau.